O Melhor Esconderijo E o Pírus, o poder, o pudor, os lábios e o batom Há um muro de concreto entre nossos lábios Há um muro de Berlim dentro de mim Tudo se divide, todos se separam A diferença é o que temos em comum Que a chuva caia como uma luva, um zinho e um delírio Que a chuva traga alívio imediato Que a noite caia e de repente caia tão demente quanto um raio Que a noite traga alívio imediato Não há nada de concreto entre nossos lábios Só um muro de batom e frases sem fim O lofote nos meus olhos cegam mais do que novinão Nem caiu a picha e já caiu a ligação Que a chuva caia como uma luva, um dilúvio e um delírio Que a chuva traga alívio imediato Que a noite caia e de repente caia tão demente quanto um raio Que a noite traga alívio imediato Que a noite caia e de repente caia tão demente quanto um raio Que a noite caia tão demente quanto um raio Que a noite caia tão demente quanto um raio Que a noite traga alívio imediato Que a noite caia e de repente caia tão demente quanto um raio Que a noite traga alívio imediato Que a noite caia tão demente quanto um raio Que a noite caia tão demente quanto um raio Que a noite caia tão demente quanto um raio Que a noite caia tão demente quanto um raio Que a noite caia tão demente quanto um raio Que a noite caia tão demente quanto um raio Que a noite caia tão demente quanto um raio Que a noite caia tão demente quanto um raio Que a noite caia tão demente quanto um raio Amém.